Quando vem o turista para cá, querendo fazer a caminhada na trilha, eu levo com a minha família. Quando assim que voltar da trilha, eu pergunto deles se eles querem ver a apresentação. Isso faz parte do meu plano de trabalho. Aí quando eles querem, eu levo para a apresentação da cultura, eu entrego para o cacique, para o meu cunhado. Assim que eu termino a apresentação, a gente fala para eles também, para venda de artesanato e pinturas. Não é para mim essa trilha, não é para mim só ganhar, só eu. Para ajudar a comunidade, eu coloco isso. Como é que eu posso fazer, ter uma trilha? Como é que eu poderia fazer? Quem que poderia me ajudar? Aí apareceu o IP, navegando, aí convidaram o Ribeirinha todas, mas muita gente não acreditaram. Aí eu acreditei. Aí eu fui selecionado o meu nome, aí eu mandaram montar um projeto. Aí eu nunca montei projeto na minha vida. Aí comecei a montar, busquei, de onde que eu posso colocar, assim, eu fui montando. Fui montando aí, com esse daí eu fui selecionado o meu nome. Aí fui aprimorando, conhecendo desses conhecimentos dos cursos. Mas hoje em dia, depois do conhecimento, evolui mais como deveria trabalhar com turistas na trilha. Incentivação das trilhas é respeitar eles e ordenar eles como os guias indígenas. O maior sonho que eu tenho, eu quero ter mais conhecimento, eu quero fazer mais cursos ainda. Primeiro eu tenho que semear a semente. Depois ela vai começar a brotar e vai crescer. Primeiro eu tenho que semear a semente. Primeiro eu tenho que semear a semente.